Desde quando eu comecei a nossa série sem Robux, o Lan vem me fazendo uma pergunta um quanto tanto diferente. Ele sempre me pergunta, nossa, João, como você sempre upar rápido? Como você consegue upar bem mais rápido do que eu? Então hoje eu vou estar ensinando pra você e também pro Lan a maneira como eu upo a FK. É, sabia dessa, Lanzito? Oh, cara, man. O mundo é dos... Sabia que tinha alguma coisa. Não, primeiro, que eu já tenho que falar que isso que eu faço não é errado. Existe uma diferença entre algumas coisas, mas primeiro, antes, eu vou te explicar como é que isso funciona. Bom, vamos embora, Lanzito? Ah, lembrando, gente, o canal do Lan tá aí na descrição, ele também tá gravando alguns vídeos de BlogsFruits, então dá uma moralzinha lá pra ele. E, ó, Lan, o negócio é o seguinte, agora a gente vai pra nossa próxima ilha, né? É, primeiramente, que pra você poder fazer esse método, né? Pra você poder fazer com que isso que a gente tá fazendo funcione, a primeira coisa que você precisa ter é uma fruta logia. Eu tenho. Então, você já completa um dos requisitos. O segundo requisito é que você precisa de um... como é que eu posso explicar? Um facilitador de vidas. O que é isso, mano? Se você joga no celular ou você joga no computador, existe uma coisa que chama autoclique. O que que é isso? O autoclique, ele é um programa, tem até mouses que já vêm com isso, então, tipo, não é nada tão, assim, exorbitante. Mas ele é um programa que faz com que clique sozinho. Tipo assim, ele só vai ficar clicando. Ele não faz nada além de ficar clicando. Então, se você joga no computador, você vai precisar disso. Se você joga no celular, você também vai precisar disso. Já me falaram que quem tem celular e joga no celular é muito tranquilo de encontrar isso, tá? Existem até outros métodos que você pode gravar a sua tela, tipo, gravar o movimento do seu mouse e colocar ele pra reproduzir isso depois. Enfim, mas, basicamente, hoje eu vou ensinar pra você com autoclique, que na minha opinião é o mais fácil. Enfim, você vai arrumar um autoclique da sua preferência, independente do que seja, né? E você vai precisar dele. Tendo essas duas coisas, pronto. Você vai conseguir farmar tranquilamente. Existem algumas coisas aqui no Bloxfruits que, cara, se não for dessa maneira, você vai demorar muito. E é, mano, 99% dos players já usaram isso. Não é nada errado. Existe uma grande diferença entre script e autoclique. Script é o hack do Bloxfruits. A diferença entre autoclique e script é que o autoclique, ele só vai clicar. Aonde vai o seu mouse, é você que vai definir. No autoclique, mano, literalmente é a máquina que joga pra você. Ele vai até lá, pega a missão, derrota os NPCs sem tomar dano. Inclusive, você consegue farmar até as missões mais avançadas. Lã, tem gente que com autoclique pega level máximo em 15 minutos. Nossa, mano, que roubado. Exatamente, mas isso é um hack, tá? Isso leva ban, tá? Então, se você faz isso, muito provavelmente você vai levar um ban. Não pode ser rápido, mas logo você vai tomar um ban. Então, o autoclique você pode usar sem problema algum. Inclusive, tem até jogos que disponibilizam autoclique pra você tá jogando. Então, beleza. Feito isso, sabendo sobre isso, agora o que você vai precisar? Aqui no Bloxfruits. E o que você precisa fazer? Você vai ir até a ilha mais próxima de você, ou, na verdade, a melhor opção. Você vai até um NPC que você tem o efeito Logia e que seja do level mais alto que você consiga tancar esse efeito Logia. Agora, como a gente tá level baixo, por exemplo, o NPC aqui é level 190. Então, esse daqui eu já tancaria o efeito Logia. Então, o que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar, se você tiver de Lightwise, você pode fazer isso. Ou você vai pegar o estilo de luta, você vai ativar o seu autoclique, ó. Sem as mãos, ele vai ficar parado e vai ficar clicando. Você vai fazer isso, sair do seu computador ou do seu celular e fazer outras coisas. E ele vai ficar aqui, clicando pra você. Ah, João, mas eu não vou conseguir pegar a missão. Exatamente, você não vai conseguir mais pegar a missão. Mas ele vai farmar Maestria, ele vai farmar Money. E até alguns levelzinhos, pelo fato da gente ser level baixo, vai farmar. Então, vocês podem ver, ó. Já ganhei um level, tipo, e eu ainda nem completei a missão. Então, no level baixo, mano, é muito importante e muito OP que você faça isso. Por isso que eu já tenho aqui o haki do armamento mais, tipo assim, mais aprimorado. Porque eu já deixei a minha conta farmando. E, cara, o pau haki do armamento, pegar gold, o pau maestria, são tarefas que não são fáceis. Então, o autoclique é uma ferramenta muito importante pra você acabar utilizando e farmando. E, cara, simplesmente, velho. Se você deixar uma noite, provavelmente você vai voltar, você já vai estar ali, tipo, com 180, 200 de maestria. Isso que eu já tô falando, sem dobro de experiência, tá? Sem dobro de maestria. E, também, é... Num NPC de level baixo. Porque eu tô num, tipo, minha conta é uma conta de level baixo. Então, tipo assim, provavelmente demoraria. E é só você fazer isso. Você, literalmente, vai deixar. Se o seu jogo cair, a internet cair, você vai cair. Mas, se não, você vai continuar aí clicando até você decidir. Então, tipo, ó, eu aperto outro botão, parou. E é isso, mano. É isso que é. É dessa maneira que a gente consegue farmar tranquilamente, sem problema algum. Lembrando, isso é permitido, tá? Você só não... O problema é que se você tiver um servidor público, num servidor público, alguém pode ficar te matando. Que isso é uma coisa chata. Então, tipo assim, se você tiver a oportunidade de fazer isso num servidor privado, você vai poder fazer. E aí, lá? Agora entendeu como é que funciona do Dragon Knight? Agora entendi, até coloquei um aqui, ó. É, ó, você deixa aí e vai farmando a maestria. Eu te acon... Tipo, você já farmou a maestria total da Light? Já. Então, eu te aconselho a usar o estilo de luta, pô. Só que aí, tu farma uma grana, compra outro estilo de luta. E daí, tu upa outro estilo de luta. Porque assim, tu upa o Haki. Mano, você tá dando 75 de dano no estilo de luta, tá? Poxa, velho. Que tristeza. É o combate, mano. Cara, sabe quanto que eu dou com o elétrico? Com o soco? 192, velho. É, então... Não, é que eu já upei bastante o Haki do armamento. Tem todas essas coisas. E, cara, é tipo assim... Foi uma noite minha deixando farmar. E eu já consegui pegar o pau Haki do armamento. É assim que a gente consegue o money. A questão é que, tipo assim... Você vai ter que deixar seu computador ligado. Ou seu celular ligado. E, tipo assim, você não pode fazer outra coisa. Então, por exemplo, ó. Eu tô com o autoclique. Se eu, tipo assim, sair, ele para de funcionar e vai clicar na outra coisa. Tipo, então, tipo assim, tem que ficar na tela do jogo, no jogo e pronto. É só isso que você vai fazer. Nada além disso. Tem como farmar de outros métodos? Até tem, tá? Eu vou ser honesto que até tem. Tipo, por exemplo, com a Buda. Você consegue farmar com a Buda. Mas, assim, habilidade de fruta. Aí é outro esquema, por exemplo. Aí, sei lá. Você pode... Não sei, mano. Não sei. Aí existem outras coisas que, tipo assim, seriam, tipo, macro, né? Que existem em teclados. Que chama macro. Que daí você coloca para ele ficar clicando na tecla. E, tipo assim, vamos supor. Você coloca para... Você quer farmar a maestria de uma Logia. Obviamente que para a Messia você não vai conseguir farmar. Mas, tipo, Zoan também depende. Mas aqui você coloca um macro que vai ficar, tipo, apertando a tecla para você. Que eu não tenho nenhum agora, né? E você deixa aqui, ó. E ele vai ficar usando a habilidade da fruta quando voltar. Então, assim. De diversas maneiras. Você consegue upar maestria das Logia. Maestria de espada. Maestria de arma. Maestria do estilo de luta. Então, assim. Desse método, mano. Você só não vai precisar o passo para a Messia. De resto, meu filho. Você vai até o infinito e além. E, obviamente, quanto maior o seu level, maior o NPC você pode derrotar. E mais rápido você vai conseguir pegar as coisas. E é isso, Lan. Basicamente é isso. Pegou a dica do pai? Peguei. Agora o pai vai ter a bala, filho. É. Eu quero ver da próxima vez. Eu quero ver quanto que o Lan vai pegar aí. Deixando. Porque ele falou. João, me ensina como é que faz e tal. Porque, às vezes, a pessoa, tipo, literalmente não sabe. Como eu falei. Existem mouses que tem isso. Existe jogos que tem isso. Então, tipo assim, gente. Não é nada demais. Podem ficar tranquilos. Agora, quem usa script? Hum. Tá faltando uma conversinha, hein. Tá faltando uma conversinha. O que você tem a dizer com essas pessoas que usam script, senhor? Lã. Vai fazer outra coisa da vida, meu. Porque o computador tá jogando por você, meu. Não. Ué, mas o autoclique também tá. Não. É diferente. Não. É porque eu falo isso. Porque tem gente que fala isso. Mas não, gente. Pode ficar tranquilo. É uma ferramenta que vai te ajudar. Obviamente, se você não quiser usar. É uma escolha sua. Mas eu te garanto que, mano. Boa parte das pessoas fazem isso, tá? Isso é muito mais comum. Mouse não dá em árvore, né? É, mouse não dá em árvore. É que eu falei. Vem até no próprio mouse, né? Então, tipo assim. É algo, né? Assim. Tá aí. Existe também de teclados, que nem eu falei. Só que aí, tipo assim. Pra você pegar a missão, mano. Aí você tem que ser, tipo, gênio do negócio. Tipo, imagina. Você conseguir configurar os passos. Existem várias variáveis, né? Mas, assim. Mano, faz desse jeito. Não tem como. Não fica correndo atrás de script. Faz só desse jeito que você vai formar. Tranquilo. Liso. Até fruta. Até fruta, lá. Você consegue formar e ficar assim. Caramba! Ah, é? É. Você simplesmente coloca pra ficar clicando perto do NPC da fruta. E aí, pronto. Tipo assim, você vai lá. Deixa ele clicando. Ele vai ficar conversando e comprando. Só que você deixa, tipo assim, o mouse pra ficar em cima do botão comprar. Entendeu? Entendi. E aí? O Arlog. E aí, ele vai ficar tentando, tipo, comprar a fruta toda hora. E aí, é isso. O Arlog nasceu. Você quer ir lá? O Ar... O Arlong. Uhum. Ah, será que a gente vai? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que a gente vai conseguir, ô Lanzito? Claro que vai, Pio. Eu tô talado aqui nas habilidades. Toma, ó. Ó, agora é mais fácil da gente derrotar ele. A gente tá mais forte. Só derrota aqui, ó. Tome. Pisão. Vai, me ajuda. Toma. Nossa, eu quase fui de vapo, mano. O Lanzito me ajuda. Toma. Cadê? Ele, você jogou ele pra cá. Toma, Arlong. Derrota ele, Lanzito. Toma. Eu ganhei. Ah, mano. Eu nunca ganhei essa espada, cara. Que dor no coração. Eu peguei também, mano. É, não, mano. Não vem. Bom, mas é isso, Lan. Use e abuse, né? Farm da maneira que você achar melhor. Obviamente que é muito mais rápido você pegar as missões. Isso é uma maneira alternativa pra você, tipo, farmar FK. Quando você vai fazer uma outra coisa. Ou até mesmo quer deixar farmando aí uma maestria. Bom, mas é isso. Use e abuse. Farm. Porque, Lan, agora eu quero ver quanto de level você vai conseguir no próximo dia. Agora eu vou voltar pra lá, porque eu salvei esse PowerPoint. Eu fui esperto. Tchau. Olha o cara, mano.